Depois desta aventura intensa, finalmente vamos entregar o carro da Alexandra. Esta compra levou muito tempo, a entrega também acabou levando muito tempo, mas finalmente aconteceu. Temos um Mark XG que quer inventar cada coisa, a esquerda da linha, amarela, força aí filho, força. Sejam todos muito bem vindos ao Motavikando YouTube, comigo Mauro. É um prazer ter-vos desse lado, vamos a caminho que é para entregar o carro da Alexandra, ok? Mas vamos abastecer aqui 10 litros, mais ou menos isso, eu tenho que esse carro entre na reserva, pronto, para dar um bocadinho de autonomia, a cliente, ela vai abastecer o carro onde preferir, mas pelo menos terá como chegar onde preferir, pronto, entregar o carro assim na reserva. Isto está próximo da reserva, então não acho assim muito profissional, ok? Vamos abastecer 1.000 mil reais nesse carro, ok? Para que a gente consiga chegar assim mais, mais tranquilos lá. Agora vamos aguardar, acaba de entrar na reserva. É esse carro e os seus consumos assustadores. mais pronto, o trabalho já aconteceu, já terminou. Então agora precisamos mesmo é só entregar o carro. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Também. Pense mesmo em casa de gasolina. Obrigado. Obrigado. Então vamos fazer esta entrega, ao contrário do que muitos desbojos acreditavam, esse cara é de uma pessoa que vive em Iambano, mas desta vez nós não vamos precisar viajar em Iambano para deixar este carro, mas iremos viajar brevemente para um sítio, não posso vos dar detalhes. Eu sei que vocês gostam de vídeos de estrada, aguente um bocadinho. Este cara vamos entregar aqui mesmo em Maputo, a proprietária viajou para vir buscar o cara lá. O cara vai ter a sensação de andar a 180, mas será? Mas o abastecimento já está ali a acontecer, já estamos lá nos 900 e tal. Está largo. 11 litros e meio. Talvez passe. 11 litros e meio. Exatamente. 11 litros e meio. Então isto é o que foi possível abastecer neste momento. Então dá para chegar a cidade. São 30 quilômetros, 35 quilômetros mais ou menos. Estão acredito que a gente chegue lá muito, muito bem. Pronto. Estamos com quase meio tanque. Eu sei que isso vai dar direitos de autor. YouTube, me perdoa, não sou eu. Este carro começou a tocar aí sozinho. Eu não fiz nada. Estas todas são testemunhas. Então vamos voltar aqui para a estrada. O outro carro que vai dar-me cobertura. já está também no caminho da cidade, mas por outro caminho. Então vamos nos encontrar lá. Vamos nos encontrar lá para fazer esta entrega e me levar de volta para Matola. Ok. Mas então, o que você achou desta série em busca? Filma da Veriza, da cara cliente, né? Fazendo assim um resumo. Um carro completo. Ela só não queria banco sem pele, né? Pronto. Então esta versão não tem banco sem pele. Engraçado é que muita gente procura banco sem pele, mas ela não queria saber de banco sem pele. Será que tem tudo aqui? Tem tudo os tapetes, sim. Como acabamos de lavar. Mas tem tudo. É completo. Limpadores automáticos, luzes automáticas. Agora, este tio aqui não quer... Este tio aqui, queres me estragar o negócio assim, nesta altura mesmo. É uma criança, anda por cima. Mas acredito que nem carta tem esse niúdo aqui. Levou o carro emprestado ao pai. Está aí a dar umas voltinhas. Então, vamos lá entregar. Foi uma saga muito grande. Estou me despedindo. Fire Lady, é o 350Z. Muito baixo, cara. Que ele deve fazer drift, que é uma beleza. Então, vamos a caminho da cidade para entregar este carro. O resto, a gente vai continuar a conversar. No regresso. Claramente, eu não sei se eles têm familiaridade com câmeras. Se vão querer aparecer. Querendo aparecer, a gente fala aí um pouco com eles. Será bom? Não querendo. Pronto. Acredito que no comentário eles vão aparecer aqui. Temos que respeitar a privacidade das pessoas, né? Mas nos cartões tem a playlist de tudo que tem a ver com a compra deste carro. Vocês vão acompanhar tudo. Este provavelmente seja o último episódio deste carro. Pronto. Eu digo provavelmente que o carro vai para um pouco longe. Mas eu ainda sou padrinho deste carro. Acredito que as revisões terei que fazer lá. Então, pronto. Então, ainda teremos alguma coisa sobre este carro. Mas não com esta frequência que tínhamos. Talvez daqui a mais seis meses. A altura que estará a fazer mais cinco mil quilômetros. Por aí vai. Então, assim, conteúdos destes, assim, sobre este carro. Acredito que este aqui seja o último. Também da mesma forma que aconteceu com o feed, né? Vou colocar também uma playlist sobre tudo daquele feed que foi em Ambani. Então, aí vocês também podem acompanhar um bocadinho aquela saga. Mas é isso. Estamos aqui na N4. A caminho de Maputo. Previsão de chegada daqui a mais ou menos 30 minutos. Vamos aqui sair da faixa expressa. Vamos contemplar aqui esta visão do Nissan Firelight, ok? Ele é bem baixinho. Aqui já está com os upgrades. Já tem ponteira dupla. Então, este já está com um pouco de maldade. Estou a ver uns defletores aqui atrás. Só tem espaço para duas pessoas. Só vão ali duas pessoas. O motor V6 naturalmente aspirado. Do jeito que a gente gosta. A gente gosta de aplicar os aspirados. A gente gosta de ouvir as rotações crescendo. Isso sim para mim que é caro. Nada contra os carros turbo. Nada contra. Também são espertos. Mas eu gosto de sentir o carro aspirando por si mesmo o ar. O ruído metálico que um motor desses lhe proporciona será sempre superior a um carro turbo. Um carro turbo é mais rápido. Se envolve muito melhor. Não restam dúvidas. Mas eu ainda tenho a turbina como os cozinheiros têm a maionese, ok? É mesmo para corrigir um prato que não era assim tão legal. Então, provavelmente a gente coloca ali um suplemento. Já fica outra coisa, ok? Porque os carros todos os turbos, se lhe tirassem a turbina e deixassem ele aspirado, nem metade da potência que tenta. Talvez conseguiriam ter, ok? Então, o carro não é sido aspirado e trabalhado para ter melhores rendimentos, melhores prestações possíveis. Eu acredito que ele vai gritar mais e vai trazer melhores sensações ao volante. Maíndra nas calmas aí, chefe. Então, estamos aqui já a ShopRite. Recapitulando. Eu ainda não dormi. Saí de casa ontem às 20 horas. Agora já são 9 horas. Previsão de voltar para casa. Só às 12. 13. Ou até final do dia provavelmente. Isto tudo trabalhando para vocês, meus caros inscritos. As perguntas, esse cara é muito duro e ajuda a fazer. Olha, nem canta pneu. Nem canta. Nem canta. Nem canta. Olha que tole provocar. Tem um desempenho invejável. Tem um desempenho invejável. É um carro que vai trazer grandes emoções para a dona. Eu espero bem que ela cuide muito bem do carro. A minha parte eu já fiz. Ok? Então, falta ela fazer a parte dela que é valorizar e dar seguimento a isto. Ok? É verdade que são bens. Não são vidas. Mas, eu preciso valorizar isto. Para que lhe sirva para muito tempo. A maior parte de vós, eu sei que conseguem comprar carros a custa de muito sacrifício. Então, sacrificou-se. Valoriza. Cuida. Ok? Para poder durar muito, mas muito tempo. Prontos. Eu, pelo menos, quando compro o carro, fico com ele até destruir-se. É o que eu tenho na mente com aquele fit. Aquele carro vai ficar até destruir-se. Aquele carro não vai sair dali. Provavelmente, até aquele highlight que se passa de geração em geração. Também não sai dali. Tida não conseguiu e pronto. Ele acabou indo à vida muito antes disso. Veriza. Também não sai. Vai ficar ali para sempre. Que venha outros carros sem necessariamente precisar vender. Ok? Vão ficar esses carros ali mesmo. Está um sábado muito calmo, mas muito calmo mesmo. Tem poucos carros. Eu acredito que esta entrada e saída para a cidade será feita há muito pouco tempo. Então, brevemente, eu já estaria a poder descansar mais um bocadinho. Eu acredito que a pessoa que vai me interceptar já deve estar no local. Conforme imaginava, já está lá. Enquanto vinha mais devagar, justamente para tentar chegar ao mesmo tempo. Só que parece que a pessoa não sabe andar devagar. Então, vamos apressar-nos para interceptarmos-nos lá. Entregamos o carro, fazemos aquele pequeno briefing ali de aspectos técnicos. E já voltamos para cuidar de outros aspectos. Então, teremos que ir um pouco mais rápido já. Enquanto eu nem queria andar rápido. Mas desta forma teremos que ir um pouco mais rápido. Só espero não encontrar mais uma multinha aqui. Que os tios policias também estejam calmos. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Nada, está muito perto. Se não, depois ele começa a buzinar para mim. Vamos lá continuar. Toyota Rush. Ele ficou um pouco estranho. Ficou um altinho de sete lugares. Muito diferente daquilo que era nessa primeira geração. Ficou estranho. Mas pronto, é o que temos para hoje. Está a ver? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Daqui a pouco vamos encontrá-nos. Já está ali em baixo. Vamos sair na primeira esquerda. Conduzam mal, mas pelo menos pisquem. Eu sei que não sou um exemplo de bom condutor, mas pelo menos pisquem, tá bom? Se for inevitável, espera aí. Eu pensei que a pessoa já estivesse aqui. Juro. A pessoa disse que já estava a virar. Será que aqueles alguns metros onde é tão rápido assim? Ajuda-me a procurar um Toyota. Até dá para fazer uma foto de capa aqui. Eu não estou a ver aquele cara. Sim, dá para fazer uma foto de capa aqui. Dá sim, dá sim. Dá sim. Dá sim, dá sim. Fazemos uma foto de capa aqui. Dá sim. Dá sim. Pronotch. Acho que se está muito bem parado. Dá sim, dá sim, dá sim, dá fazemos uma foto de capa aqui. Vamos ficar a espera do carro que vai nos dar cobertura O carro que vai me levar de volta pra lá Eu pensei que o carro já estivesse aqui Se não teria comodo a vir Nas calmas conversando com o Bosco Será que vamos ligar? Acho que não, não precisamos ligar A pessoa já deve estar também a chegar Já está a chegar Mas então, neste ano, quem quer comprar carro? Levanta a mão Será que no canal teremos direito a comprar um carro pra nós? Há bom tempo que não compro carro assim pra mim Há bom tempo mesmo Muito, muito tempo mesmo Nem imagino Acho que mais de 3 anos Há bom tempo Só que pronto Quando era um pouco mais novo Gostava muito de De ter sempre Evoluções Mas não sei se estou a ficar velho Já me contento com o que eu tenho E busco Outras prioridades na vida Que já não são necessariamente Trocar de carro toda hora De tal maneira Está aí o Honda Fit, quinto ano Ok? E responde o que eu preciso Acho que não preciso de mais do que isso Neste momento Para esses meus Japan Downs Ele consegue responder Consegue dar jeito Dá pra viajar Eu geralmente estou sozinho Em todas essas empreitadas Oitenta e oito Oitenta e seis cavalos Acho que são suficientes Para mim Não preciso de mais do que isso aí Então Tem dado Mas surgiram aí Eu sei que alguém disse-me um dia Aqui no canal que eu deveria vender o Fit Que estou a investir demais Realmente Esta última empreitada da pintura daquele carro Acabou custando os olhos da carro Prontos Eu achei que o carro merecesse E não olhei para os números Não é? Mas vamos fazer aqui um vídeo Sobre mais ou menos Quanto é que custou Aquele carro É verdade que alguns custos Acabaram saindo Assim Do horizonte Mas Dá pra terem uma noção De quanto é que vai vos custar Pintarem um carro Ok? Vantagens e desvantagens De pintar um carro Será que nós Combinamos no mesmo sítio Mesmo Agora já estou a ficar preocupado Mas nós combinamos no mesmo sítio Ultimas bombas Antes da portagem São estas Não tem outras Vamos continuar aqui A esperar A esperar A esperar A esperar Enquanto o carro de cobertura Não chega Aqui está numa Última expansão Colocam Eu acho que o carro está limpo As ferramentas todas Estão conectadas Estão conectadas Estão conectadas Estão conectadas Estão conectadas Este alçapão pode ficar acomodado aqui, tem chave de rodas, tem tudo, o subsalente está lá em baixo. Ok, eu acho que está tudo aqui, não demos falta de nada, temos aqui um macaco, temos aparentemente tudo aqui, não nos falta absolutamente nada. Cá também está tudo ok, aquela papelada tem que separar, são de muitos caros. Cá também está limpo. Eu acho que viemos a Correia de Borla. Eu acho. Eu acho que viemos a Correia de Borla. Mas vamos aqui fazer uma última despedida do Polito que nos acompanhou por esses momentos. Ele está aqui. Ele está aqui. Então vamos entregar aqui o carro. O carro já não tem ar condicionado. Ei, você pode levar esse carro? Deja lá levar, fazer foto de capa. Não, eu já estava já ieri. O carro de cobertura este. Vite que está lá com a frente de nós. Tem que ir de porta a jume. Aquele vídeo se não precisa pagar. Por favor, e eu que preciso pagar, como é que eu vou me ver? Ok, já está. Então, vamos lá fazer essa entrega e saímos disso. Este vídeo vocês já viram no canal. Se quiserem mais vídeos sobre esse vídeo. Escrevam aqui em baixo. Trarei-vos mais. Mais conteúdo sobre este vídeo. Está tudo muito calmo aqui. Muito calmo. Meu celular que não para de tocar. Por favor, vamos lá. Alô? Oi. Paul. Ah, por causa. Aventura está aqui. Quando estiver mais perto da cidade eu vou te dar um toque para prosseguir, quando estiver mais perto da cidade, quando estiver na idade, eu vou te dar um toque para mandar. Angelina? Bom dia! Tudo bem? Tudo bem! Sempre! Que bom! Bom trabalho! Esse é o ETAG, passou? Ah, passou! Já está lá frente! Ok! Até já! Na reta final da missão, já mesmo a chegar para fazer esta entrega. Estava mesmo perto, cheio de sono, mas vamos lá! Como também não preciso conduzir, deixamo lá parar aqui, depois vou passar para lá na contramão, que tem sombra. Pronto! Vamos lá ver se conseguimos estacionar bem isto. Ok? Vamos aqui interceptar as pessoas. Sim! Família! O Maza Veriza já foi para o Alexandre. Já estou aqui na boleia do Sonho Davids. Ok? Então a boleia vai me deixar no sítio onde eu posso encontrar mais um carro para poder me movimentar com ele. Ok? Então, correu tudo bem. A transição ou a entrega correu bem. Ela está satisfeita com o carro. Eu também estou muito satisfeito. Muito obrigado pela audiência. Vocês me acompanharam durante estas semanas todas. Mas já está. Estou à espera do próximo. Quem quer comprar carro? Sim! Aquela Bras Família está um chute.